Galera, como vocês sabem, as melhores partes aí das nossas Weekend Leagues vão pro YouTube e a gente já começou aqui a fazer a nossa gravação e se por acaso você quiser acompanhar a gente aí sempre nas Weekend Leagues a gente joga aí de sexta a sábado, sábado é praticamente o dia todo, sexta aí das 8 horas acima e a gente vem com os nossos melhores momentos, vamos ver que resultado a gente consegue aí dessa vez na Weekend League, né? Na semana passada não foi muito bom, mas nessa espero ser um pouco melhor Galera, eu vou começar então já Semana passada o melhor, né? Foi no final de semana O time que eu tô usando pra jogar aqui essa semana é o mesmo A única mudança que eu fiz aqui foi colocar o Marcos Alonso ali de lateral e eu tô com o Alex Telles aqui Eu tô gostando bastante do Marcos Alonso Inclusive eu acho que eu vou estar vendendo o Alex Telles Eu queria muito fazer o DME do Gurt, mas eu acho que não vou ter coins suficientes pra isso e não tá dando tempo de fazer trade Do cara Do cara bem bom, hein, velho? Alguém já fez esse bail? Eu tava pensando em fazer O JTW da maldade E aí, Ivan França? Vai mesmo, mano Será que vale a pena você vender o Mataus 91? Vender o Mataus 91 pra fazer duplo? Não entendi sua pergunta, Wallace Você quer vender o Mataus? Colocar quem no ataque? Eu queria colocar o Gurt, mas tá muito caro, pô 3 milhões de DME, não dá não Porque tem muito cara que vem me perguntar depois lá no Instagram se foi contra mim que jogou, tá ligado? É foda chamar os inscritos da gente de ruim, né? Então a partir de agora eu vou falar Esse cara tá jogando mal Olha o Gris, mano, rapaz É fácil de... Eita E Alonso? Meu Deus, Alonso, facilou agora Você tá tendo que usar os volantes, né, mano? Pra atacar Nossa, olha aí Nada aí, que é nada, né? Ah, pra fora, mano Vou ficar com o Mataus Meu meio, Alonso e CL Nossa, velho Não faz, mano Vai lá no Mbappé agora Aí, ó Impossível que ia errar essa, né, velho? Não é possível Então entra se for preciso Não, mano, vale a pena Porque se você vai economizar umas coisas Você pode mudar em outra opção do titular, né? Boa Maravilha Falta? Foi falta, não? Meu Deus Olha o gol que o Mbappé errou, gente Quase Ah, velho O cara não deu um chute no gol Quando chutou foi gol, pô E é foda, velho Ah, lá, ó Que off Ah, não Errou, velho Eu tento colocar ele lá O time do cara tá até legal Esse Lozano deve estar nem com 5 de entrosamento, né? Ah, Crisão Tem LPE Vou dar uma olhada depois Olha Gol 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 Nele Tem ele Alguém Gol Marques Alonso Grande Focar a bola, cara Deixar o adversário nervoso Olha a bola do Mbappé Ah, na trave Meu Deus Olha o gol que o Cristiano errou, velho Toca, olha Ai, meu Deus Fazer o gol mesmo, hein O cara esbarra no som e não toma a bola, pô Aí, ó Agora o Papai Cris deu passe, velho Vou vender o Ted Fazer então Pois é, mano Eu gostei, velho Sinceramente, eu gostei, cara Ele é alto Ele é forte Eu tô achando legal Vai, filho Quem sabe, né? Quem sabe eu ia errar, faz Tá, já eu leio o chat, rapaz Onde mal Eu ia errar, mano? O TG Aí, ó Boa Tem dois tipos de moeda Ah, mas de novo Outra bola sobrada, velho É tudo bola sobrada Os caras só fazem gol em mim Assim, mano Vou tocar a bola agora, velho Hum O time implora pra entregar Implora Eu não consigo Aí Boa, hein Boa, DG Não? Não tá Cara, o time implora pra entregar a partida, mano Tá lá, ó Grande Mas é bom a musiquinha Mas quando eu jogo sério mesmo É porque aqui eu jogo, tipo assim Eu tô jogando pra descontrair, tá ligado? Quando eu jogo sério mesmo O negócio é Não posso nem olhar nada, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Nossa, o goleiro curto Ah Boa Aí, ó 7 barra 2 Boa, mano 6 barra 3 Igual a Suda E essa partida tá bugada pra derrota Pois é, mano É tipo isso Lucas Romeu Falou tudo aí, mano 7 barra 2 Tá da hora, velho Nossa, velho Olha esse bug, mano Tá lá O cara vai quitar O cara quitou O cara agora é bom, hein, velho Price PP bugado Só o goleiro que eu acho que não presta, velho Os laterais são pequenos, mano O Kurzawa e o outro Acho que sim, não é? O Kurzawa é pequeno, né? Grande Martaus Dele Grande Martaus Oh Oh Nossa Nossa Olha esses canteiros O DG aplaudiu Foi boa É golaço né Olha a bola sobrando Olha lá É esse time já é mais forte um pouquinho E ele vai jogar com 5 zagueiros mesmo Aí não Nossa Se eu levar esse gol já ia ficar na pistola Já mano Mais Gorda aí Gorda aí Ó Não foi gol não Ah velho Mais um gol de cabeça Aê Saiu o gol de cabeça Eu tô gostando bastante do Alonso Tô gostando Tanto é que o meu resultado tá bem melhor Não vou colar aqui o Ted Zero culpado Nossa Pênalti Claríssimo Gente que vocês tão achando a minha weekend league nessa Dessa vez Tá acontecendo Nem eu tô entendendo o que tá acontecendo Cara que tô velho Vou explicar o porquê do Colardes então Colardes é o seguinte Pra quem não sabe Eu acompanho bastante a seleção da Bélgica Desde 2011 2011 também foi a época que eu comecei a jogar o FIFA E eu joguei o FIFA 11 lá Joguei com a seleção da Bélgica E achei boa Tá ligado Bem TQ e tal Tudo mais Achei top Acho que foi no M10 mesmo É 2010 e 2011 Achei boa a seleção da Bélgica E comecei a acompanhar na vida real Aí na Copa de 2014 É... Eu vi né Foi aqui no Brasil Não foi? Aí galera é o seguinte Aí eu fui E na época de 2014 Lá né O pessoal aqui começou a ficar modinha da Bélgica Eu não sou modinha da Bélgica Que eu acompanhava desde antes Daí o pessoal foi e falou assim É... Fez um site lá Qual o seu nome? Belga Saca? Qual o seu nome? Belga Daí eu fui e fiz lá no site Coloquei e deu Ives Collard Com dois L's Desde então eu uso Collard No nome do... Do Ultimate Team E a cada ano que passa Eu acrescento um L Vocês podem ver aqui Cadê aqui ó Tem um... Dois... Três... Quatro... Tem L pra caralho aí né Véi Três L's né Tem três L's 2014 pra cá Que foi quando eu comecei a usar essa parada Ou era um L só Não sei Sei que tem L pra caramba Essa é a história aí Do nome do... Do meu time mano Ó O time do cara Mais ou menos né Mas time não julga muito Só o Derweirel ali que é bem ruim Ó Hum... Nossa Errar Nossa Fora Véi Vai ver Não foi nada Cara Ele que veio pra cima de mim Véi Eu estou no canto Mano Forte Foi bad Nossa Torce pra qual Afran Pô Ah Véi Aí é sacanagem Véi Olha lá Véi Não é Entra O cara caiu Fui eu O cara caiu Eu tava perdendo O cara caiu Foi bom Olha lá O cara deu um chute certo Tava ganhando 2x0 O cara caiu O cara caiu Véi Olha o time do cara Ronaldo Empréstimo No ataque Gol Puts Gol do Robben Véi Deu comentário Lá ele vê o gol Uai Não te entendi Não Entendi Não Entendi Que você queria Não Erra 1 Olha lá Ah não O Mbappé Erra muito gol Galera Sério mesmo O Mbappé Erra muito gol Tô perdendo jogo Por causa desse Mbappé Aqui Eu só não vou Trocar o Mbappé Agora Porque se eu trocar Vai zicar o time Vocês estão ligados Que rola isso Olha o chute bugado O Ronaldo Né Foda É Mbappé Estamos prejudicando Cara Ele pode Tô ganhando É jogo Aqui Véi É O Mbappé Tá me quebrando O Mbappé Tá me quebrando Tá muito ruim Ah meu Deus Ah meu Deus Aí Boa meu time Vamos pra cima Maluco Aí sim É disso que eu tô falando Doido Vamos lá Véi Nossa Boa 4x2 Aí é foda Mano Bora pra cima Véi Bora pra cima Véi Tô sentindo que vai dar Pelo menos O Time do cara é bom Pontinho PP bugado Esse aqui não tá com cara Acho que vai dar muito bom Não galera Ó Girando demais A bola Tá lá na cara Essa aí Na cara Essa aí Vai dar ruim Ah velho Como é que sobração Mano Putz Cara Essa aqui é muita derrota Mano Tá sobrando demais Véi Uá Dois a um O ideal é fazer aí Pelo menos um gol Né Mas eu zébio Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Um pouco. Dois a dois. É sacanagem, é sacanagem, véi. Ah, cara. Vamos lá. Acaba não, Juiz. Acaba não, Juiz. Ai, ai. Quebrei minha mesa. O que aconteceu? Ah, não, velho. Ah, não, juiz. Pênalti, velho. Pênalti, juiz. Eu não fiz nada, velho. O cara trupecou em mim, velho. Ah, mano. Ridículo, velho. O cara trupecou em mim, velho. Ah, velho. Sacanagem isso. Ah, velho. Ah, caralho. Ah, velho. Dá desânimo. Tem horas, cara, de jogar isso aqui. Ah, velho. Pô, sacanagem, velho. Olha isso. Olha isso, cara. Olha os números, velho. O cara deu quatro finalizações certas, quatro gols, mano. Esses momentos que desanima o FIFA, velho. Na moral. Pô, poesia, tô passando então aqui, né? Só pra finalizar realmente esse vídeo. Pra falar pra vocês que a gente ficou aí 14 barra 7. Conseguimos jogar somente 21 jogos aí dessa Weekend League. Eu tô bem feliz com o meu resultado. Meu time aqui rendeu bastante frutos. Marcos Alonso, Marcos Alonso aqui, gostei bastante. Acho que não perde nada pro Alex Teres. Talvez pra trocar ele aqui só se fosse pelo Alexandro Flashback, né? Que muitos falam, muitos pro players usam também. Que é um dos melhores jogadores aí do FIFA. E realmente era isso que eu tinha pra falar pra vocês, né? Se você gostou aí, deixa o like. Ficou faltando nove partidas restantes. A gente não vai conseguir fazer essas partidas, porque normalmente no domingo eu gosto de estirar aí pra dar uma descansada, né, velho? Porque a gente também é humano. Precisa descansar, esfriar a cabeça. Pra voltar totalmente aí inteiro na segunda hora. Quinta-feira provavelmente a gente tem aí o Pack Opening. Com a minha namorada Carol, né? Quinta-feira provavelmente ali às 20, 20 e 30. Vai ser um novo horário de live na StreamCraft. Então cola aí com a gente. E foi da hora demais o Weekend League. O coach lá com o Bruno Bottega deu muito certo. A gente evoluiu bastante na jogabilidade. Na semana passada a gente também conseguiu 14 vitórias, mas faltando aí 5 jogos, né? Dessa vez ficou faltando 9 jogos. Então ficou faltando quase o dobro de jogos. E a gente conseguiu aí as 14 vitórias, que é o objetivo, né? A gente não joga tanto procurando assim uma classificação muito boa. Mas se eu persistisse mais um pouquinho, se eu tivesse mais paciência, acho que dava pra ficar aí no Ouro 1 tranquilamente. Eu vou ficando por aqui. Agradeço você que acompanhou a gente até o finalzinho. Tamo junto, aquele abraço. E eu fui.